Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Salve, salve, Paraíba! Muito bom dia! Nós estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. Donato, nesta manhã de 20 de maio, quem faz conosco diretamente do Sindicato dos Bancários o programa de hoje, Poeta. A nossa gratidão a todos os paraibanos. A gente recebe orgulhosamente na mesa de cultura esse nosso amigo, nosso irmão, o professor Napoleão Madruga, recebendo os aplausos de vocês do auditório. Ao lado dele, vindo de Campina Grande, o promotor de eventos, Elvércio Nascimento. No palco, com os Jonatos, na parte musical, acompanhado por Jário Drums, no Zabumba, Beto Piller, no baixo, Luciano, na guitarra e Crispim, no triângulo e pandeiro. E na sanfona, esse paraibano, que tem 20 anos de carreira, 22 CDs, 2 DVDs e o nome solto no mundo todo. E teve um poeta que disse, Tom Oliveira revela um som que só Deus coloca e a sua voz se nivela no tom que a sanfona toca. Um estilo absoluto e que a Oliveira dá fruto há muito tempo, eu atesto, misturando tom com dom, Deus deu tanto dom a tom que não sobrou tom para o resto. Aqui, vamos embora, poeta. Bora, vamos recedear o Tom Oliveira. Meus amigos, vejam só, quanta saudade é cruel, quem me jurou ser fiel? Hoje de mim não tem dó, é de forró em forró, que eu curo a minha paixão, se eu contar minha aflição, quase ninguém acredita, Cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. Fui um grande fazendeiro, tive crédito na praça, Me depravei na cachaça, por um amor bandoleiro, Gastei todo o meu dinheiro, com hotel e diversão, E se eu chego em casa sem pão, a minha mulher me grita, Cachaça e mulher bonita, é a tua perdição. Vem de terra, vem de gado, perdi, casa de varanda, Com uma mulher de banda e uma garrafa de lado, Depois de inveterado, a mulher me deu um não, E eu fiquei sem um tostão, pra tomar outra birita, Cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. E agora me vejo louco, vou parar num bar sofrendo, Falando só e perdendo, viado e pedindo truco, Me acabando pouco a pouco, encostado no balcão, Tomo outra com limão, e grito pra fazer fita, Cachaça e mulher bonita, é a minha perdição. Não ligo que alguém goza, se me vê embriagado, Pra esquecer o meu passado, mando bota outra dose, Não lhe importa que a cirrose, estrague até meu pulmão, Eu me acabo na paixão, somente Jesus evita, Cachaça e mulher bonita, foi a minha perdição. Bora, vamos receber aqui o Tom Oliveira, Seus planos não são aceitos, seus erros vêm de peço, Eu não vou contar um terço de um quarto dos seus efeitos, Não me venha com direitos que eu conheço, Seu passado, seu charme fracassado, Não me humilha e nem me afronta, Não pense que eu faço conta de um pingo de amor chorado, Pingo de amor chorado, um pingo de amor chorado, Seu passado, seu amanhecer, Você me deixou porque Zombava do amor nosso E agora arranjou um troço Que quem domina é você Se quiser dar nele, dê Que ele é corno conformado Você monta no safado Mas em mim você não monta Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Não pense que eu faço conta Um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Não pense que eu vou roer Fique com seu beberrão Que ele vai jurar que não Mas sempre gostou de beber O jeito é você viver Com esse amaldiçoado Que já vive acostumado E nem liga ou se leva a ponta Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Pra ficar bonitinho agora Pra ficar bonitinho agora Eu quero ouvir vocês cantando Vem alto comigo Um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Você agora me diz Que vive a felicidade Mas eu sei que na verdade Sou eu quem vivo feliz Assim o destino quis Eu não me sinto culpado Seu castelo enfeitado Seu passado desmonta Não pense que eu faço conta De um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Um pingo de amor chorado Tem gado e vaqueiro Tem festa de vaquezada Mas tem gado e vaqueiro Cavalo a lesão Em festa de vaquezada O que vale é pôr no chão Sei campear Tenho como vitamina Leite de vacanturina O melhor do meu lugar Sei trabalhar Patrão nenhum Me governa e cavalo Que eu passo a perna Não tenho pra não prestar Tem gado e vaqueiro Cavalo a lesão Em festa de vaquezada O que vale é pôr no chão Tem gado e vaqueiro Cavalo a lesão Em festa de vaquezada O que vale é pôr no chão Sou campeão O gado é quem me domina O mato é minha oficina E eu canto O meu ganha-pão Sou do sertão Nasci num curral de gado E por isso é que eu sou varado Por festa de apartação Tem gado e vaqueiro Cavalo a lesão Em festa de vaquezada O que vale é pôr no chão Tem gado e vaqueiro Cavalo a lesão O que vale é pôr no chão A gente tava conversando aqui em off E vamos levar o conhecimento do público Que a sua música tem muito da cantoria Dos motes Você cantou três canções aí Que são motes em sete Chamados na nossa linguagem da viola Isso é a minha canção de niná Eu sou filho de violeiro Tu sabe disso A maioria do que sou a quinta O poeta O Tom Oliveira O Tom Oliveira Além do grande cantor Que é músico E intérprete fantástico É um compositor extraordinário Você pensa que o Tom Oliveira Compõe só nessa linha da safadeza Que a gente fica chamando Essa linha de cabaré, birita Mulher, gado Mulher de gado Não sei o que Que os grandes sucessos deles Foi por essa linha aí Mas por que que é? É um dos maiores compositores Deste país Um poeta extraordinário A gente conhece dele Canções assim Que são verdadeiros Hinos que eternizam Nossas almas E eu estou fazendo Uma provocação a ele Fiz nesse programa Vou continuar fazendo Nonato a gente vai cobrar Porque o mundo Precisa conhecer Esse outro lado Do músico extraordinário E poeta Que é o Tom Oliveira Olha O cara que faz aquela música Paraíba, joia rara Que hoje é um dos maiores sucessos Do Brasil É um hino no Nordeste Aquela música hoje O cara que faz Uma letra daquela Não fala só de cabaré Rapariga Mulher de gado De cachaça Não Tem que saber falar de tudo Nós vamos explorar esse lado Mas que é bom falar De vez em quando É bom demais Misturar Nós vamos fazer o contrário Nonato Nós vamos entrar Nessa linha dele também Ele vem pra outra É verdade Vamos trocar esses eixos De composição Meu poeta Prazer tê-lo aqui O que que está tendo de novo aí Disco novo DVD novo Como é que está isso? Deve estar saindo Está saindo nesses dias aí Disco novo Estou trazendo regravações De Luiz Gonzaga Da do Centenário de Gonzaga Então tem muita coisa legal aí Está todo mundo Nessa onda aí Esse ano Mais do que justo Você falou do seu pai Que era um amigo Especialíssimo pra mim Uma pessoa com quem eu convivi Alguns meses Lá em Capina Grande Chegou a cantar com ele Sim, 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 sim Meu amigo Cantei com ele Na Rádio Caturitela Em Capina E tal E aí o Pedro Fernandes Que é um pesquisador Acompanhador dessa cultura toda Inclusive conhecia seu pai também E ele fez uma estrofe Com base numa canção linda Que você tem Que me parece que é Meu Velho Pai Ele até pediu Se você pudesse Dar uma palinha Dessa canção Aí ele disse Essa saudade no peito Se arrancou Essa saudade no peito Se arranchou E fez morada Noite, dia, madrugada Amanhece no meu leito É benéfico o seu efeito Que me eleva E atrai Nunca da lembrança sai Toda hora Lhe agradeço E uma prece Eu ofereço a você Meu Velho Pai Do meu poeta Pedro Fernandes Em homenagem A Juvenal de Oliveira Que era seu pai E me parece que você tem Uma canção nesse dia Se quiser Os dois versos É num DVD E os dois versos Que antecedem a música São de minha autoria Mas a letra da música A música já tem sido Gravada por Gonzaga E é de uma outra altura Beleza, beleza Fazer justiça Que o compositor Claro, claro A Tipo é a loja Que veste os zonatos A família dos zonatos E os amigos dos zonatos Tem aqui na Satellis Na Edson Ramalho Tem também em Campina Grande Tem em Patos e São Vento Um abraço aos funcionários E clientes da Tipo Tom Canta, meu irmão Tem duas mulheres Quem pode Tem duas mulheres Quem pode E quem não pode Não adianta querer Tem duas mulheres Quem pode Tem duas mulheres Quem pode Mas tem gente Que não pode Que é ter duas Sem poder Toda mulher que pode Tem duas mulher que pode E quem não pode Não adianta querer Duas mulheres Quem pode Tem duas mulheres Quem pode Tem gente que não pode Que é ter duas Sem poder Toda mulher que pode Tem duas mulheres Toda mulher que pode Tem duas mulher que pode Quem não pode Não adianta querer Eu descobri uma locadora de mulher Eu descobri uma locadora de mulher Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Tem mulher de cara linda, tem mulher de cara feia Mulher tipo violão e mulher modelo baleia Tem mulher carinhosa, mulher cheia de frescura Tem mulher rabo de peixe da bunda de tranasura Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão ou pelo cheque predatado Tem pidelzinho que não entra em promoção Quebra barão que tem muito real guardado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Olha, eu falei pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Tem mulher que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Tem mulher de cara linda, tem mulher de cara feia Mulher tipo violão, mulher modelo baleia Lá tem mulher carinhosa, mulher cheia de frescura Tem mulher rabo de peixe da bunda de tranasura Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Eu descobri uma locadora de mulher Ela tem mulher do tipo que o homem quiser Lá tem mulher que até parece um avião Pelo cartão ou pelo cheque predatado Tem pidelzinho que não entra em promoção Quebra barão que tem muito real guardado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Olha, eu falei pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Pra pirangueiro que tá morrendo na mão Só tem em fogo, abacaxi e trem virado Seu ofício era a arte de cantar Catedrático nas aulas da natura Cinturinha de abelha na cintura Das morenas nas doites de luar Afiou-se na pedra de amolar Mas a pedra da morte é afiada Ficou barro batido na latada Sem a marca dos pés do dançarino Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Eita Zé Marcolino Esse ano era do Centenar de Seu Luiz Rei do Baiano Zé Marcolino é compositor de sala de reboto Zé Marcolino compôs tanta coisa boa Paraibano dos bons a gente não podia deixar de lembrar Nesse momento tão representativo pra música nordestina Vira e Fátima não param de gemer Seu roda é agudo está de prova Com o tempo secou com a Simba nova Nunca mais o seu dono vai ser Quem botou Zé Marcolino Uma vaca matou Zé Marcolino Foi moído na última caminhada E a limpeza da sala revocada É a cara do povo nordestino Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Foi parceiro de lua e gravou disco Suas músicas passeiam por aí Triste parceiro carão do Cariri Que voou procurando São Francisco Um vem vem voejando tão arisco Quando achou Pernambuco fez morada Outro mito pisou serra talhada E fez-se pós junto ao pó de virgulino Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Foi a vaca o motivo desse choro Sem querer nos causou tanta saudade Um poeta tem mais utilidade Do que carne de vaca, leite e couro Era filho de sumé e valeu ouro Criatura telurica inspirada Escreveu um poema pra estrada E sucumbiu nas estradas do destino Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matou Zé Marcolino E eu não dava José numa boiada Saí pra ganhar dinheiro Com a sanfona na mão E para o povo apreciar Escrevi uma canção Por onde eu ia cantando Deixava o povo encantado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado Que pinicado bom, pinicado bom danado E todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado Pinicado bom, pinicado bom danado Todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado E lá perto morava um velho Conhecido nas ribeiras Que não gostava de festa E tinha três filhas solteiras Ah, mas olha, ouvindo o toque Quis ouvir mais encostado Mas esqueceu de voltar Por causa do pinicado Que pinicado bom, pinicado bom danado E todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado Pinicado bom, pinicado bom danado E as outras disseram Mãe, nós duas vamos também Vamos atrás de Rosinha Pois senão ela não vem Mas quando chegaram lá Vejam só o resultado Esqueceram da irmã E entraram no pinicado Que pinicado bom, pinicado bom danado E todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado Pinicado bom, pinicado bom danado Todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado O velho chegou da roça Com uma fome voraz Não encontrando as meninas Fez droga com a velha E fez droga com a velha e atrás E quando a velha chegou lá Olhava pra todo lado Nem se lembrou das meninas E caiu no pinicado Que pinicado bom, pinicado bom danado Todo mundo só queria que eu cantasse o pinicado O velho com raiva disse Agora sou eu quem vou Atrás daquela mumbiça E nem a porta fechou Eu não podia deixar de pedir Que você cante Paraíba e Joia Rara Não tem como não sair aquilo hoje no show Imagina no programa Aí fica por sua conta daí pra frente Oliveira, Paraíba e Joia Rara Uma das músicas mais bonitas do mundo Bora, poeta Aqui o sol nasce primeiro E não desinibido E a lua exibiu um estrelato Com tanta beleza Que até o algodão se empolga E já vem colorido Exibições inexplicáveis Da mãe natureza Aqui até os dinossauros Fizeram morada E a gente pôde ao som de Jackson Bandeira Ouvir a voz que na bandeira Ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história Não vão apagar Eu sou da Paraíba, meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Um canto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim Pra mim é Joia Rara Que bom estar num ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Sou paraibano Aqui o sol nasce primeiro E não desinibido E a lua exibiu um estrelato Com tanta beleza Que até o algodão se empolga E já vem colorido Exibições inexplicáveis Da mãe natureza Aqui até os dinossauros Fizeram morada E a gente pôde ao som de Jackson Bandeira Ouvir a voz que na bandeira Ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história Não vão apagar Eu sou da Paraíba A cara desse povo tem a minha cara Um canto de beleza que me faz sonhar E por cada domingo eu sinto a minha joia rara E vou estar num ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um Augusto tão angelical E agora eu quero ouvir, hein? Sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Já que a gente tá nesse clima de fancha Nesse clima de vocês Sendo, na verdade, meu back vocal, né? Eu nem trouxe a banda porque eu não preciso de back com vocês Aqui tá os meninos, o Beto, Jair, a turma toda aqui Mas com vocês aqui a gente já se sente mais do que confortável Muito legal Abraçar o pessoal que tá em casa também Muito obrigado mesmo pela audiência Em nome dos neonatos Em nome da música nordestina a gente agradece Há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dança forró pode ser no meio da praça No clube pagou-me graça Se é forró eu boto fé Rapariga pode ser numa calçada Na esquina é na latada No motel, no cabaré E pra beber o que não falta é convite Também não falta apetite pro sujeito viritar Com três rapadas eu já tô de língua enrolada Bote mais uma picada que eu quero me embriagar Com três rapadas eu já tô de língua enrolada Bote mais uma picada que eu quero me embriagar Mas há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dança forró do bom rapariga e beber As três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dança forró do bom rapariga e beber Dança forró pode ser no meio da praça No clube pagou-me graça Se é forró eu boto fé Rapariga pode ser numa calçada Na esquina é na latada No motel, no cabaré E pra beber o que não falta é convite Também não falta apetite pro sujeito viritar Com três rapadas eu já tô de língua enrolada Bote mais uma picada que eu quero me embriagar Com três rapadas eu já tô de língua enrolada Bote mais uma picada que eu quero me embriagar Mas há três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dança forró do bom rapariga e beber Três coisas na vida que eu não deixo de fazer Dança forró do bom rapariga e beber Dança forró do bom rapariga e beber Vamos cantar mais um aqui comigo, vamos lá! Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, rodeado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Que eu sou de mandelado, ela já sabia Agora minha currinha toda hora e todo dia Eu não me satisfaço só com duas ou com três Pra mim tem que ser uma pra cada dia do mês Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, rodeado de mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, rodeado de mulher Que bom é acordar nos braços da Isabel Tomar café com a Ana, almoçar com a Raquel Brincar com a Judite, Carolina e Beatriz Socorro e Juliana, eu vou me fazer mais feliz Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, rodeado de mulher O bodegueiro não quer me vender fiado O bodegueiro não quer me vender fiado Já tô lascado, desprezado da mulher Em todo canto, a todo mundo, eu tô devendo Meu amigo, eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Em todo canto, a todo mundo, eu tô devendo Meu amigo, eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Por isso, amigo, bote mais uma picada Quando eu tomo essa danada, tô feliz, eu fico Que esqueço tudo, fico despreocupado Pois como diz o ditado, todo bebo é rico E olha só, você aí que tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura, a nossa musicalidade A nossa poesia Deixa o seu like, deixa o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações, o sininho E fica em dia, fica por dentro de tudo que a gente Promove o conteúdo voltado à nossa cultura A nossa música e a nossa terra, é claro A nossa poesia Beijo carlos, um abraço pra terra